Jornal da Manhã, entrevista. Nove horas e cinco minutos, nosso contato neste momento com o secretário estadual de habitação, Flávio Amari. Bom dia, secretário, tudo bom? Bom dia, tudo bem e vocês? Tudo jóia? Feliz em falar com vocês. Eu tenho uma sequência de entrevistas, mas quando a gente fala com a rádio da nossa querida Sorocaba e com vocês aí do Jornal da Manhã, é um prazer muito grande falar com vocês e com todos que estamos acompanhando agora. Que bom. Flávio, bom dia, uma satisfação tê-lo aqui conosco. A secretaria, a sua pasta está divulgando o balanço do programa Viver Melhor. Gostaria que você fizesse, então, o seu posicionamento a respeito desse programa. É um programa muito interessante, Gustavo. Você conheceu ele também, eu tive a oportunidade de falar sobre esse programa já com vocês antes da gente começar a ação dela em Sorocaba. Sorocaba foi a primeira cidade do interior a receber esse programa do governo do estado de São Paulo. Nós fizemos apenas o início em São Bernardo, em Santo André e na capital de São Paulo. E a primeira cidade do interior contemplada pelo governo de São Paulo foi Sorocaba. E ali nós fizemos o início dele no Parque das Laranjeiras, com mais de 200 famílias que foram atendidas. Ele é um programa que busca combinar, ele é um programa único no Brasil que busca combinar a regularização fundiária e a melhoria habitacional. E não é um anúncio, não é só um anúncio de um novo programa, já é uma realidade. Se a gente for hoje, ali em São Bernardo, em Santo André, onde entregas já aconteceram, no próprio Parque das Laranjeiras, onde a gente já tem algumas casas concluídas, nós fazemos ali a melhoria habitacional. Identificando a composição do déficit habitacional, nós construímos aqui na Secretaria da Habitação, com a determinação do nosso novo governador Rodrigo Garcia, que foi secretário da Habitação e conhece o tema, esse programa. E ali a gente faz a reforma do banheiro, a gente coloca o piso, o azulejo, troca o telhado onde é necessário, abre uma janela onde é preciso, torna a casa acessível para aquele cadeirante, faz também a ligação de esgoto, liga, na verdade, faz uma nova instalação elétrica, hidráulica, transforma, na verdade, a vida das pessoas. E assim a gente tem feito. Lançamos também, nesse último final de semana, no município de Diadema, também ali na cidade de Jundiaí, e muitos outros municípios, mas a primeira foi a cidade de Sorocaba, onde a gente fez o programa, iniciou o programa, ali no Parque das Laranjeiras, na Zona Norte da cidade de Sorocaba, Gustavo. Ô Flávio, quantas famílias foram contempladas aqui? No total do programa, são 17.500 famílias contempladas em todo o estado de São Paulo, distribuídas pelas regiões metropolitanas. E a gente tem, em São Sorocaba, na primeira etapa, 202 famílias que foram atendidas no Parque das Laranjeiras. O investimento previsto do total do programa, Gustavo, é de 350 milhões de reais para atendimento de 17.500 famílias, um atendimento médio de 20 mil reais por família. Nós acreditamos que com isso a gente consegue atender com o mesmo orçamento muito mais famílias. Então, claro que as ações de construir novas habitações, elas continuam acontecendo, mas também desse programa a gente busca multiplicar o atendimento com o mesmo orçamento. E ele sim, como eu disse, é um programa único no Brasil, que é uma realidade. Não é um anúncio, como eu disse, mas já é uma realidade que acontece aqui na região metropolitana de São Paulo. E repito, até para esclarecer e deixar mais claro ainda as ações importantes que tem da habitação na nossa querida cidade de Sorocaba, foi a primeira cidade a receber esse programa aqui no estado de São Paulo. Aí na capital, Flávio, também há o programa sendo realizado na maior comunidade aí da cidade, né? Que é Paraisópolis. Gostaria que você falasse também, são mais de 800 moradias em Paraisópolis? Sim, nós temos duas ações importantes na cidade de São Paulo. A primeira delas na comunidade de Heliópolis. Nós já começamos ali há seis meses. São mil famílias ali que estão sendo atendidas na comunidade de Heliópolis. Isso é uma realidade também. Muitas delas, centenas delas já prontas, inclusive, aqui em Heliópolis. Eu falo aqui porque eu estou falando direto do Palácio dos Bandeirantes, aqui no estúdio das rádios da Rádio. É a zona sul, né, Flávio? É, e Paraisópolis que nós começamos há duas semanas atrás com mais 800 famílias. Paraisópolis que tem 200 mil pessoas que moram ali. Então nós começamos, é um pedaço de Paraisópolis, mas nós começamos ali com 800 famílias no sábado da semana retrasada ali com o nosso governador Rodrigo Garcia, iniciando as obras ali na comunidade de Paraisópolis também. É uma transformação muito grande, Gustavo. Ele é um programa único, como eu disse, e transforma a vida das pessoas. Ontem, ali na cidade, ontem não, na quinta-feira, na cidade de Diadema, no feriado de quinta-feira, eu estive ali começando as obras desse programa também, com mais, acho que foram 150 famílias ali na cidade de Diadema, na beira da rodovia Imigrantes. E ali a gente fez, ali no Jardim Mufor, se eu não me engano, essas 150 famílias aproximadamente. Eu conheci a casa da dona Maria Eunice, que tem ali um filho que é cadeirante e tinha dificuldade de chegar na casa dele. Então a gente torna a casa acessível também para aquelas famílias. São pequenas coisas, Gustavo, que parece até que para nós é fora da realidade, mas quando a gente vive e conhece a realidade das famílias mais carentes, nas periferias das grandes cidades do Estado, a gente vê que são ações como essa que transformam a vida dessas pessoas. Aí mesmo no Parque das Laranjeiras, quando eu visitei a casa de uma senhora que mora num porão, não tem nenhuma ventilação, e a gente poder entrar ali, fazer a reforma, abrir uma janela, melhorar a instalação elétrica, hidráulica, transformar a casa dela, vai ser um prazer muito grande poder, e eu farei isso nos próximos dias, a entrega parcial aí no Parque das Laranjeiras, onde a gente também tem feito o programa Viver Melhor. Flávio, como que essas famílias foram escolhidas para terem as casas reformadas? Qual foi o critério? O critério é uma parceria com as prefeituras, Gustavo. A gente tem esse diálogo aberto com todas as prefeituras, e não é relevante o partido político. A gente fez em Diadema, por exemplo, o prefeito de Diadema, ele é o prefeito do PT. Não é problema isso para a gente. A gente vai lá e faz também, não tem escolha partidária. A gente pensa e trabalha para as pessoas. Isso vale também para Sorocaba. O prefeito Manga não apoia o governo Rodrigo Garcia, mas não é relevante isso na escolha da política habitacional ou das decisões de governo no nosso governo de São Paulo. A determinação do nosso governador Rodrigo é atender as famílias do estado de São Paulo, independente de cor partidária, de partido político, de prefeito apoiando ou não. E assim a gente tem feito. Não só na habitação, mas em várias áreas de governo. Então a escolha é feita em conjunto com a prefeitura. Assim a gente fez em Jundiaí, no anúncio ontem no Jardim Novo Horizonte, se eu não me engano, lá na cidade de Jundiaí, ontem nós anunciamos também esse programa. Na cidade de Presidente Prudente, a mesma coisa. Enfim, a gente tem feito isso em vários municípios do estado de São Paulo, mas a escolha do núcleo do bairro, ele tem alguns critérios objetivos. Obviamente, o núcleo escolhido são núcleos de famílias carentes, que compõem o déficit habitacional, com moradias inadequadas, às vezes até um barraco, em que a gente faz ali não só a reforma, mas até a construção da casa como um todo. Mas também há bairros que podem ser regularizados. Eu visitei um bairro com o prefeito Manga, em Sorocaba, onde a gente faria o programa, mas ele não encaixou no critério objetivo, porque ele não podia ser regularizado. Era uma área de risco, era uma área de preservação ambiental. Então, não poderia ser contemplado por esse programa. Eu vou construir com o prefeito uma outra solução para aquelas famílias que moram ali perto da região do aeroporto de Sorocaba. Então, a gente busca, em conjunto com as prefeituras, a solução e encontra, sim, na verdade, os núcleos onde a gente faz essa ação. Exceto, obviamente, na cidade de São Paulo, como dois grandes núcleos aqui, duas comunidades famosas, até diria internacionalmente, que é Heliópolis e Paraisópolis. E foi uma decisão nossa, da Secretaria da Habitação, do governador Rodrigo Garcia, de escolher fazer, sim, em ambos, na verdade, nesses dois núcleos aqui da cidade de São Paulo. O Flávio, aqui para a nossa região metropolitana de Sorocaba, tem mais algum anúncio a ser feito nos próximos dias? O que a tua pasta prepara aqui para a nossa região? Estive recentemente na região, entregando títulos ali na cidade de Araçoiaba da Serra. Fizemos também início de obras na cidade de Boituva, um programa, na verdade, um terreno, um projeto, estava há muito tempo parado, nós conseguimos tirar do papel, fazer o projeto, orçamento, licitamos, e nós começamos as obras ali, acho que faz umas três semanas atrás, na cidade de Boituva. Programas também do Vida Longa, que é um programa que a gente busca atender idosos em vulnerabilidade social, nós estamos fazendo isso em Serquilho, em Tietê, em Salto de Pirapora, também concluindo as obras de casas na cidade de Pilar do Sul, nós temos um convênio assinado com o município de Votorantim, ainda avaliando o terreno para a construção das casas da CDHU, temos títulos para entregar na cidade de Sorocaba, muitos deles, e sempre fazendo com a parceria com a prefeitura, com as prefeituras, nós temos títulos praticamente prontos para entregar no Jardim Humberto de Campos, também no Abateá, no Jardim Excélsior, aí na cidade de Sorocaba, de regularização fundiária para essas famílias, entregamos ali títulos também em Votorantim, no Jardim Tatiana, no Green Valley, a gente tem muitas ações acontecendo, em praticamente todas as cidades, uma parceria importante, ali na cidade de Mairinque, onde a gente fez ali a retomada de obras, em casas paradas, em parceria com a prefeitura, ali com o prefeito Toninho Gementi, nós assinamos um convênio com a cidade de São Roque, para a construção do programa Nossa Casa Preço Social, eu diria, Gustavo, que nós temos hoje ações da habitação, em todos os municípios da região, não metropolitana, que é um pouquinho menor, mas na região administrativa da cidade de Sorocaba, onde a gente tem, em todos os municípios, algumas ações da secretaria, e Sorocaba, ela é contemplada com todos os programas da habitação, onde a gente tem ali até o programa de melhorias, que nós estamos fazendo uma ação importante ali no Sorocaba 1, em parceria com a prefeitura também, fizemos um anúncio, os recursos já estão disponibilizados para a prefeitura licitar a obra, e assim que licitar, o Estado repassa para a prefeitura esses recursos para pagamento, é uma parceria que tem, o Estado entra com 90%, a prefeitura com 10%, ou 80% e 20%, depende do tamanho das cidades, que Sorocaba é 80% do Estado e 20% do município, mas uma parceria também do programa de melhorias, eu diria que Sorocaba tem todos os programas da habitação, e a região metropolitana administrativa de Sorocaba tem todos também municípios atendidos com alguma ação, seja de regularização fundiária, programa para idosos, também construções de casas da CDHU, em todos os municípios da nossa região nós temos alguma ação da habitação. Flávio, qual que é a diferença de trabalhar com o João Doria e trabalhar com o Rodrigo Garcia? Há alguma diferença? É mais fácil o diálogo? Nós lembrávamos que as reuniões com o Doria eram reuniões curtas, cronometradas, e a gente percebe uma mudança de postura, Rodrigo Garcia indo para as regiões, para os bairros, e principalmente para o interior do Estado. Gostaria que você contasse qual é a diferença de trabalhar com um e trabalhar com outro no que diz respeito à habitação. Eu percebo até no seu semblante, Gustavo, quando você fala de um termo técnico, você fica com um semblante mais sério. Quando você fala da política, você já fica até com um sorriso no rosto. Eu diria que é muito parecido, até porque quando a gente trabalhou com o João Doria, como governador, o Rodrigo Garcia, que era vice-governador, sempre teve um papel importante no governo e sempre compartilhou algumas ações junto com o próprio Doria. Então ele sempre teve também esse comportamento. Claro que muda, características são diferentes. O João fazia as reuniões aqui no Palácio às sextas-feiras, depois às segundas-feiras, e eram reuniões de quatro horas semanais, que começavam pontualmente no horário. O Rodrigo já não é tão assim rígido no horário. As reuniões não começam exatamente no horário. Ele tem um pouco mais de flexibilidade nos horários das reuniões e que acabaram tendo uma outra característica. Como você bem colocou, nós fizemos reuniões itinerantes. Reuniões de duas horas, mas às segundas e às sextas-feiras. Ontem eu estive lá em Ribeirão Preto, onde a gente teve a nossa reunião itinerante, o governo na área que chama, onde a gente tem ali todos os prefeitos participando, muitos vereadores, sociedade civil, e aí a gente interage, despacha e traz soluções, traz demandas e leva soluções para os prefeitos. Fizemos também em Sorocaba. Na próxima sexta-feira nós iremos para Guarulhos. Na próxima segunda-feira na cidade de Itapeva. Enfim, nós percorremos todo o estado de São Paulo. É mais cansativo, Gustavo. Até porque as viagens são todas feitas de carro. Eu saí aqui de São Paulo ontem, pouco mais das cinco horas da manhã. Fui até Ribeirão Preto, fizemos a reunião toda lá. Agendas importantes também com a sociedade civil lá local. Depois passamos em Jundiaí no início da noite. Nós aproveitamos essas agendas para fazer também outras ações na cidade e também no percurso das reuniões. Agora, trabalhar com o Rodrigo e trabalhar com o João é muito parecido na característica que, na verdade, como o Rodrigo já tinha esse papel importante no governo. Mas cada qual com a sua característica. É diferente, mas ao mesmo tempo é o mesmo governo. A equipe teve poucas alterações, mas as entregas continuam acontecendo. Flávio, e nesses deslocamentos você acaba também recebendo novos pedidos, novas demandas, né? Sim, a gente quando está nessas agendas, nós temos ali a reunião, ela tem algumas etapas. Das nove às onze horas da manhã, nós temos a nossa reunião de secretariado com prefeitos e também o próprio governador Rodrigo. Depois nós temos um evento onde tem alguns anúncios sendo feitos, como foi feito em Sorocaba também e anunciado por vocês no programa da Jovem Pan, aí no jornal de vocês. Depois nós temos um evento de anúncios e também inaugurações. E na sequência, de meio-dia a uma e meia, duas horas, nós fazemos o atendimento, despachos e também ouvindo as demandas dos prefeitos, recebendo os ofícios, os pedidos. Assim a gente fez ontem. Ontem lá em Ribeirão Preto, nós assinamos início de obras também na cidade de Monte Alto, também na cidade de Altinópolis. Assinamos um convênio com a cidade de Ribeirão Preto, com a cidade de Cravinhos. Iniciamos um programa também na cidade de Ibitinga. E ouvimos demandas também de vários prefeitos da região. E assim tem feito, tem sido feito em todos os, a todas as nossas reuniões itinerantes. Essa é uma característica específica do Rodrigo, que é uma pessoa do interior. O Rodrigo Garcia é lá da região de Rio Preto, nasceu em Itanabi. E ele tem essa característica mais interiorana, como nós, caipiras. Eu sou caipira de Sorocaba, como muitos que estão ouvindo aqui a gente. E feliz de falar mais uma vez aí com vocês. Mas o Rodrigo tem essa característica também mais de homem do interior. Conhece mais o interior. E também tem essa, dá essa importância, como sinalizou nesse início de governo, essas viagens todas, que não só ele faz, mas também todos nós fazemos. Mas o governo na área, como você colocou, Gustavo, das reuniões itinerantes, eles também, a gente tem feito muitas viagens também fora do governo. Amanhã, por exemplo, nós vamos fazer uma entrega lá na cidade de Bertioga, no litoral, e também em São Vicente. Acho que amanhã é que nós vamos pra lá. No sábado, nós temos uma ação aqui em São Bernardo do Campo. Enfim, a agenda fica na cabeça, às vezes eu não sei todas de cor. Mas eu sei que tem agenda também no domingo, sei que eu vou trabalhar no domingo também, mas não me recordo exatamente onde vai ser. Mas eu sei que nós temos uma agenda também no domingo, com o próprio governador. Então nós temos buscado, sim, e trabalhar todos os dias, de segunda a segunda, todo o tempo buscando, iniciar obra, entregar algumas obras, trabalhando bastante pra atender a população. E repito, não importa a cor partidária nas decisões tomadas pelo nosso governo. Legal. Flávio, eu agradeço a sua participação. Tem mais algum destaque que você gostaria de fazer? Na verdade, dizer que eu, feliz de poder aqui defender a nossa cidade, ainda no governo, a gente sempre nas reuniões busca destravar algumas coisas, acelerar algumas ações na nossa cidade, trabalhando bastante. E muitas coisas foram feitas nessa gestão, tanto do João Dória quanto do Rodrigo Garcia, pra nossa, não só a região, mas pra nossa cidade de Sorocaba. Temos buscado fazer essas parcerias todas com o prefeito Manga, e ele tem sido também buscado, o governo tem sido atendido em todas as secretarias, e a gente tem buscado levar pra população esses investimentos do Estado em todas as áreas, seja na saúde, na infraestrutura, no meio ambiente, na agricultura, também na Secretaria de Desenvolvimento Regional, levando, na verdade, as ações e defendendo a nossa cidade dentro do governo, e também junto com os próprios parlamentares. Eu acho que é importante, quando a gente tem, e aqui, repito, Gustavo, não importa a cor partidária, eu percebi que quando, como secretário, quando a gente tem uma cidade, uma região, que tem deputados estaduais e federais que defendem a região, a gente tem mais investimentos naquela região. Então é importante, independente de que partido você opta, ou que partido você é, ou pra quem você vota, mas que você vote pra deputados da região. Quando você tem deputados que representam bem a região, você tem mais investimentos. Não importa, repito aqui, o partido, mas sim deputados da região, defendendo, sim, os interesses da cidade e de todo o entorno. Então, eu percebi isso como secretário, que deputados da região fazem a diferença também nos investimentos que são realizados a nível estadual e nível federal para as cidades que são representadas por eles. Mas era isso, Gustavo. Obrigado mais uma vez pelo espaço, pela oportunidade. Um abraço a toda a equipe da Jovem Pan e a todos os ouvintes que nos acompanharam aqui nessa mais uma entrevista pelo Jornal da Manhã. Obrigado, Flávio Amor, secretário estadual da Habitação. Flávio, que é sorocabano aqui, conversando ao vivo com o Jornal da Manhã. Flávio, uma ótima terça-feira a você. Muito obrigado, um bom dia a todos. Obrigado. Nove horas e vinte e três minutos com o Flávio Amor. Eu ofereço o Café Celso com os produtos inigualáveis da Padre Real. Vamos ao último break para finalizarmos a edição desta terça-feira do Jornal da Manhã. Nove horas e vinte e três minutos agora. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já, já, mais notícias para você.